A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 21 a 28 Na cidade de Cafarnaum, um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Querido irmão, querida irmã, nós ouvimos a palavra de Deus e os evangelhos nos mostram a força que nosso Senhor tem. E neste domingo com o qual abrimos o mês de fevereiro, nos deparamos com o poder claro, manifesto de Jesus sobre o demônio. Mesmo Jesus que tem poder sobre as forças da natureza, nós ouvimos o evangelho contar que Jesus controlava as tempestades e as ondas do mar. Sabemos que Jesus cura tantas pessoas. Sabemos que Jesus fez as pessoas voltarem à vida. Sabemos que Ele é ressurreição e vida. E temos a certeza de que Ele é vitorioso, poderoso sobre esta desafiadora presença do mal em nossa vida. Que tantas vezes nos deixa impressionados. Quando você percebe que existe sim a tentação, existe a maldade, que existe o diabo que nos tenta, que nos quer conduzir para o pior em nossa vida. O grande pregador de retiro de alguns anos atrás, já falecido, Dom Valfredo Tepe, quando algumas pessoas diziam não acreditar de que o demônio de verdade exista, ele disse assim, eu prefiro ficar com a fé da igreja. Que a igreja sabe que existe esta misteriosa, dolorosa presença e dizia a ele, quem não acredita que o diabo exista, inventa o diabo para si mesmo. Transforma seu inimigo, seu vizinho, a pessoa com quem brigou, numa espécie de demônio da sua vida. E nós precisamos pedir que sejamos libertados do mal e pedir que o próprio Senhor Jesus, que é poderoso contra o mal, nos liberte de toda a presença, de toda a força do maligno, que pode cercar a nossa existência e impedir-nos de fazer a estrada da fidelidade a nosso Senhor. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto